Música 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 Só que aí ontem mesmo, poxa Tive uma notícia assim que me deixou Falei até onde eu vou lutar Falei o seguinte, ela falou que tava gostando de outra pessoa Normal, você é um bosta Você vai fazer isso Não, mas a gente não fez isso aqui Eu disse, não, pode ser assim Você não, se você não fosse, você ia feitar o que eu falei Você é um bosta Música E aí, tem a tatuagem do Wolverine, acha que é um povadão E é um bosta Por isso que essa mulher vazou e tá querendo vazar E anota Eu não sou bosta Eu sou filho de Deus, eu não sou um bosta Não, você é um escravo Não, eu sou, eu era Não sou mais Você é forte Você é forte Você é forte Eu não sou ser Gonzaga Eu sou mais Eu sou mais